A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou a outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram, o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe, se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse, ide, os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Quem era esse povo que vivia na região dos gadarenos? Região de pagãos? Mas parece que muitos judeus atravessavam o lago para cuidar de porcos na terra dos outros e voltar com o lucro. Quem eram essas pessoas? Foram pessoas que achavam melhor que os demônios estivessem agindo por ali, do que chegar a Jesus que ia dar prejuízo para eles. Se somos cristãos, nossas escolhas trarão consequências. Por exemplo, se quero manter as minhas mãos limpas, entre aspas, eu terei prejuízo. Porque muitos poderiam ganhar muito mais, tirar proveitos, com jogos exclusos na economia, na administração, na política. Eu proponho a todos nós uma vivência da palavra, de uma forma muito simples e certamente exigente. Aceitar os prejuízos que a nossa fé pode trazer. Alguém pode dizer, mas a fé é para dar prejuízo? Não. A fé é para dar sentido e rumo à nossa existência. Não para oferecer-nos lucro fácil. Não para passar a mão na nossa cabeça para dizer, nada incomoda. Não. Acreditar em Jesus, ser discípulo dele incomoda. Alguém vai dizer, mas então o senhor está fazendo propaganda negativa? Não. Eu estou sendo verdadeiro. Aceitar os prejuízos que a nossa fé pode trazernos. É palavra de vida eterna. Aceitar os prejuízos. Aceitar os prejuízos que a nossa fé pode trazernos. Obrigado.